O Luminense é um prisão, onde apuramos a energia, ao pleno ar, ao claro sol. No Tão Vel Clube, Alvinegro aclamado, pedindo injustas de alegria, o nó que é esta disfasão repleto. O Tão Vel Clube, Alvinegro aclamado, pedindo injustas de alegria, o nó que é esta disfasão repleto. Pavilhão, Alve Rubro, Termo Lai. Flamengo, Flamengo, tua glória é lutar, Flamengo, Flamengo, campeão de terra e mar, Flamengo, Flamengo. Recebos ao sol de mais vitórias, entre o nosso esforço, se com graça, em torno do ideal viril, e a vigorar a nova raça. O nosso Brasil corrige muito a dor, o pavilhão de terra e mar, Flamengo, Flamengo, campeão de terra e mar, salvemos todos como... Os ouros colhidos nas pelejas, recobraram... O nosso Brasil corrige muito a dor, o pavilhão do nosso amor. São Cristóvão, São Cristóvão, meu passado é tão belo. Flamengo, encarnado, idolatrado.